Sorriso no rosto e medalhas no peito. E põe medalhas nisso, viu? No último norte-nordeste de natação que aconteceu em São Luís, foram ao todo 14 de ouro, 10 de prata e 14 de bronze, conquistadas pela delegação piauiense. A equipe da Aquática Tri foi uma das representantes do estado que contribuíram para o bom desempenho. O Josué e a Heloísa vieram da capital maranhense, orgulhosos dos bons resultados conquistados. Eu baixei todos os tempos que eu treinei, tive bons resultados. No revezamento medalhina dei costas, fiz o melhor marca pessoal. No revezamento livre, tive a melhor marca pessoal também, em competição. E a gente nadou contra a equipe Tuna do Pará, que é do norte. E aí a gente teve ótimos resultados, a gente conseguiu surpreender até o nosso técnico, ele vibrou e a gente comemorou e foi um sucesso. Apesar de eu não ter ganhado medalha em todas as provas que eu nadei, mas eu baixei meus tempos. Os que eu não baixei eu mantei. Em pouquíssimas provas, só duas, eu aumentei o tempo, mas na maioria eu baixei bem os tempos. Teve prova que eu cheguei a baixar 5 segundos, que na natação é muita coisa. Então eu particularmente gostei muito das minhas provas. De forma geral, o Piauí cada vez mais está ganhando espaço no cenário regional. A gente observa que as equipes estão sendo muito bem representadas em mais diversas categorias, nas mais diversas provas. Pela equipe da ABB, da Acórdica Tri, da Rankings Post, da USMT, enfim. A gente está passando a participar das competições não só como participante, mas como protagonista dos eventos. Foi o caso desse nosso Nordeste, na qual especificamente a nossa equipe conseguiu um feito muito grande. A gente conseguiu 14 medalhas de primeiro colocado, 10 medalhas de segundo, 14 de primeiro, isso na piscina e no mar. Que é algo que a gente estimula os atletas a competirem também no mar. E principalmente foram as marcas que eles conseguiram alcançar. Então são tempos que, quando atualizar o ranking nacional, a gente com certeza vai ter atletas da nossa equipe entre os melhores dentro das suas categorias. Agora, os atletas piauienses já miram as próximas competições do calendário, desde o estadual da modalidade até o Campeonato Brasileiro de Natação. O Campeonato Brasileiro é o nosso maior sonho, representar o nosso Piauí e chegar ao nível nacional, representar com a medalha num pódio nacional. É uma honra para a gente representar o nosso estado. Nós temos a nível local, temos mais uma competição, que é o Campeonato Piauiense, que é a principal competição do estado. Na primeira semana de dezembro. E para alguns, tem os Campeonatos Brasileiros de categoria infantil, juvenil, júnior. E para fechar o calendário, na segunda semana de dezembro, a gente tem o Campeonato Norte-Nordeste. Na verdade, a Copa Norte-Nordeste, que vai ser em Maceió. Então, existem quatro competições que a gente tem que se preparar nesses próximos meses. Obrigado. 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 Obrigado.